Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo Olá pessoal, tudo bem? Então, tirou o seu smartphone da loja Ou na loja mesmo Você vai instalar esse aplicativo aqui, ó Encontre meu dispositivo do Google Tá? É a primeira telinha aqui Primeiro aplicativo, esse aqui, ó Esse tipo de balãozinho, verde e tal Lá do Google LLC E eu já instalei nos meus dois aplicativos Tá bom? Aqui é fácil, instala, beleza? Agora, anotem esse endereço Google Android barra find Google.com android barra find Aqui eu vou ter os Meus dois aplicativos Os meus dispositivos, na verdade Aqui, ó Esse aqui tá Desligado, que é o meu ciclo computador, né? Aqui é o Samsung S4 Você pode fazer o que? Você pode tocar, caso você perca E caso você seja roubado Você pode apagar Todas as informações do seu Aplicativo Do seu dispositivo Se der aqui, ó Cannot read device Significa que está Fora de alcance Ou desligado Então a coisa é ficar tentando Porque a pessoa que roubou Vai eventualmente ligar Tá bom? Então Essa é uma forma de você Salvar Deve você ir lá e trocar Todas as senhas Dos seus aplicativos Do banco Do Gmail Do Google Drive Do seu Aplicativo financeiro Do Wikiloc Do Strava De todos os aplicativos Que você faz Que tem os seus dados pessoais A outra opção É ficar trocando a senha Mas antes disso Tenta aqui, ó Vamos fazer Se o computador não pode Dá Que ele tá online Não tá com o GPS ligado Sabe na rede Que tá E quanto de bateria tem Vamos tocar É que eu não tô na dúvida Onde ele tá Dá pra ouvir? Tá do meu lado aqui Beleza? Vai tocar por 5 minutos Ah Stop Ring Tá bom? Você vem aqui Erase Device E 2 miles menor Você não vai perder A sua privacidade Espero que seja útil Nesses momentos de Brasil Sem lei E é isso Até o próximo vídeo Fui Chegamos ao fim Chegamos ao fim de mais um vídeo Do conteúdo Animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite nosso portal Sobre de Mais À direita Vão ter Link pra dois vídeos Um que o YouTube Acha que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link aqui Pra se inscrever Comentários Deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí